Pessoal, todo guitarrista ou violonista acaba viciando em formatos, desenhos, shapes de escala, como esse da escala maior, que eu sei que você já conhece, né? E quando você compara o improviso de um guitarrista ou violonista com o improviso de um saxofonista ou tecladista, quando você fica só subindo e descendo as escalas, você está tocando em segundas. Já o pianista, o saxofonista, ele toca com muitos saltos de nota e isso faz ficar muito mais musical. Uma forma de você se livrar de desenhos e formatos é você pensar apenas no conteúdo da escala, nos intervalos. Por exemplo, escala de sol, tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. E aí você vai pensar apenas nesse micro formato. Se você precisar estender isso, você pode oitavar e fazer a mesma coisa. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, a sexta maior veio uma casinha pra frente por causa dessa corda e sétima maior. Se eu precisar estender de novo, eu venho no terceiro sol. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa e quinta justa. Dessa forma, se eu pegar esse micro formato e somar com esse segundo micro formato e com o terceiro micro formato, eu tive uma escala mais estendida ainda. Só que eu tenho a liberdade de tocar saindo de qualquer corda no braço do violão, tá? Então isso vai te dar fluência quando você precisar também mudar de tonalidade. É isso aí.